Um paciente está com a frequência cardíaca de 40, pressão arterial 70 por 30, com uma saturação de 90%, porém, esse paciente está entubado em ventilação mecânica. Fração de respiração dele é 18, mas de acordo com o ventilador, que está a 100%. Capinografia em forma de ondas, a gente não tem as ondas, mas está a 40. Temperatura de 38, né? Ok? Está um pouquinho alterada. Aí ele está sedado com propofol, analgésico fentanil, que é a seda analgesia. Droga vasoativa, ele tem noradrenalina, que é para aumentar a pressão do paciente. Sona vesical de demora, para a gente quantificar débito urinário, para a gente avaliar a parte hemodinâmica desse paciente. E sonda nasogástrica aberta para uma descompressão gástrica. Bom, esse caso clínico nós tivemos na semana da evolução na enfermagem. Se você participou, você lembra. Se você não participou, você vai poder até agora entender um pouco mais desse quadro clínico aqui, tá? Então, é o seguinte, com pressão arterial eu resolvo tudo. Vocês vão perceber que com pressão arterial eu vou fazer todo esse desfecho desse paciente aqui em poucos minutinhos, tá? Aproveitando, se você é novo por aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva. Envie esse vídeo para mais pessoas, para mais colegas. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Seguinte, ó, paciente com frequência cardíaca de 40, pressão 70 por 30, enfim, tem todos os desfechos aqui. Então, eu disse para você que com pressão arterial eu entendo esse caso clínico. E a partir do momento que eu entendo através de pressão arterial, acabou. Eu já resolvo o meu problema. Então, o primeiro passo, eu vou fazer um quadro aqui, ó. Vou fazer um quadro. E vou falar para você tudo dentro desse quadro, o que está acontecendo nesse quadro aqui. Você está preparado? Porque é muito fácil. Você tem que ter uma base forte. Então, vem comigo, tá? Ó, pressão arterial é igual ao débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume sanguíneo do corpo, né, que nós temos, multiplicado pela resistência vascular. Resistência vascular é a resistência dos vasos, artérias, veias, né, as capilares, por aí vai. O débito cardíaco, tá? O débito cardíaco é o volume sistólico. O que é o volume sistólico? É a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo contrai. A quantidade de sangue que sai é o volume sistólico, multiplicado, né, pela quantidade que o coração bate em um minuto. Frequência cardíaca. Bom, com isso aqui eu resolvo esse quadro. Então, vamos entender aqui algumas coisas, tá? Frequência cardíaca dele está quanto? 40. Então, vamos colocar o 40 aqui. Tá? Então, a pressão está 70 por 30. Então, eu vou colocar aqui, ó. 70 por 30. Então, o cara está em hipotência e bradicártico. Então, vamos entender o motivo, por que que está, o que que está acontecendo? Primeiro passo é, a pressão para ela ser normal e equilibrada, o débito cardíaco precisa ser normal. Ou seja, tem um volume de sangue normal e esse volume depende da frequência e do volume, né, de sangue. E a resistência tem que estar equilibrada, nem dilatada demais, nem contraída demais. Tem que estar equilibrada. Então, se a gente tem aqui uma hipotensão, então vamos colocar setinha para a hipotensão? Ó, setinha para a hipotensão. O que mais que eu tenho aqui que caracteriza alguma coisa que tem a referência com a pressão arterial? A frequência cardíaca que está 40. Se a gente está com um paciente adulto, 40 não é baixo? Então, a frequência cardíaca está diminuída. Então, por que que o paciente está hipotenso? Primeiro momento, eu estou olhando apenas a frequência cardíaca. Então, se eu tenho uma redução dos batimentos em um minuto, eu vou ter uma diminuição do volume sistólico. O que que é o volume sistólico mesmo? É a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo. Agora, você sai do ventrículo esquerdo uma quantidade X de sangue. Vamos colocar em torno de 70 ml, que é um volume fisiológico. A gente estuda na fisiologia, tá? Então, a gente tem em torno de 70 ml aqui, tá? E o coração está batendo 40 vezes. Então, quanto que é 40 vezes 70, tá? É só se a gente pensar em 4 vezes 7. Então, dá 28, né? 4 vezes 7, 28, certo? 28. Ó. O débito cardíaca dele é 28. Pega os dois zeros e coloca aqui. 2.800 ml de sangue. Na sua cabeça, para e pensa. 2.800 ml, tá? É uma quantidade normal para qualquer paciente, seja homem ou mulher? Não. Mulher 4.9 litros, né? Ou seja, 4.900. E homem, em geral, é 5.100. Então, olha só o tanto que está baixo. Então, por que a pressão desse paciente está reduzida? Porque a gente tem 2.800 ml de sangue, né? Fazendo essa proporção, isso gerou uma pressão arterial diminuída. Mas, a gente tem que olhar que, nesse caso, a gente tem uma pressão arterial, tá? Que está fazendo o quê? Um aumento da vasoconstrição aqui. É, mas por que ele ainda continua com a pressão baixa e esse valor de frequência cardíaca? Preste atenção num outro fator antes da gente entender a noradrenalina. Temperatura de 38. Galera, será que ele está com temperatura de 38? Por qual motivo? Porque o dia está quente? Não. Se ele está numa UTI e está com 38 de temperatura, será que esse paciente está com um quadro infeccioso? Provavelmente. Porque se ele está numa UTI e 38 de temperatura, provavelmente está com um quadro de infecção. Então, dá pra gente pensar e suspeitar. Claro que aqui eu não tenho mais nenhuma outra informação. Mas que esse paciente está entrando em um choque cético. Ó, está com bradicardia e hipotensão. Ou seja, está um cara muito chocado. Então, a resistência desse paciente está diminuída. E pra que eu tenho adrenalina? Pra tentar aumentar a resistência. Só que quem está mais forte? Tá? Quem está mais forte? Bom, pode ser que a noradrenalina não está conseguindo vencer a quantidade de vasodilatação que esses vasos têm. Quem deixa esses vasos dilatados? Óxido nítrico, que é liberado por um fator infeccioso. Então, essas infecções vão promover a liberação desse óxido nítrico. E esse óxido nítrico, por ser um vasodilatador, então ele está fazendo vasodilatação do vaso. Então, eu tenho a frequência cardíaca diminuída e a resistência vascular dilatada, gerando uma hipotensão severa. A noradrenalina vai conseguir resolver? Ela vai resolver a resistência vascular. Mas e a frequência cardíaca? Então, esse paciente aqui é um paciente que está grave. E como é que você sabe que esse paciente estaria mais grave ainda? Quando essa pressão arterial estiver com um valor superior a 20 ml hora de noradrenalina concentrada, super concentrada. Quanto mais concentrado e mais ml hora, mais grave está seu paciente. Então, seu paciente nada mais nada menos está o quê? Com choque séptico aqui. Temperatura está alterada. Capnografia está ok. Esse aqui é só para sedar o paciente, então não vai interferir em nada. Sonda vesical. É legal você ficar de olho na sonda vesical justamente para quê? Para você conseguir dar uma observada aqui e perceber se esse paciente tem, por exemplo, uma quantidade inferior a 30 ml hora de diurese, que isso caracteriza uma insuficiência renal. Então, é interessante a gente quantificar se esse paciente está entrando uma ira de caráter aguda aqui. A sonda nasogástica aberta é interessante, principalmente para pacientes operatórios, algum paciente que tenha algum acúmulo de gás na parte do sistema digestório. Isso favorece o quê? A perda de gases, né? Então, isso favorece bastante. Bom, a saturação está 90%. Por que está 90%? Bom, as razões. A gente tem uma frequência cardíaca reduzida, então a gente tem um sangue lentificado trabalhando ali, né? Então, esse sangue lentificado, como é que ele chega no pulmão e faz a troca? O que chega faz troca, mas como está lento, isso acaba dificultando, tá? Então, aqui, olha só que legal. Quando você entende um quadro clínico desse aqui, agora que você que é enfermeiro, é necessário agora fazer os cuidados de enfermagem. Então, você tem cuidados de enfermagem para a noradrenalina, para a sonda vesical de demora, sonda vesical ou sonda nasogástica aberta, para o propofol, para o fentanil, para essa temperatura, para a capnografia, tá? Entendendo esse quadro aqui, você tem muita coisa para fazer, inclusive não deixar esse paciente tomar banho. Você tem que... a equipe que vai dar banho nesse paciente, na verdade, não vai poder. Precisa estar em prescrição, por que que não vai dar banho? Mas precisa higienizar, trocar a fralda, enfim, do paciente. Essa saturação aqui precisa ser otimizada, será que a posição prona vai resolver? Então, é algo que você tem que partir de uma discussão clínica com o restante da equipe multiprofissional, né? Então, basicamente, olha só, isso é um paciente de terapia intensiva, onde você, que é um enfermeiro de excelência, que presta um atendimento adequado, sabe de tudo isso aqui e sabe cuidar muito bem de um paciente. A partir do momento que, num quadro desse, você fica perdido e não sabe o que está acontecendo com esse paciente, como é que você cuida bem de um paciente, se nem o quadro dele você sabe, tá? Bom, isso e muito mais a gente tem dentro dos enfermeiros fora da curva. Inclusive, nos técnicos de alto nível a gente tem conteúdos semelhantes, né? Não chega a ser tão aprofundado, mas um técnico de enfermagem consegue entender o quadro clínico e a gravidade. Um técnico de enfermagem que estuda comigo, ele sabe muito bem que é um paciente gravíssimo, que não poderia tomar banho, mas que poderia ser higienizado, beleza? Gostou? Coloca aqui no comentário.